Governo aloca o orçamento do Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, o montante Toconem, o que facilita o cidadão Sira, e a fila do Sinação Afetado Sira, e agora a quarentena é o hotel Hiraknebe prepara o nosso governo. O orçamento Hiraknebe é o hotel Ruanulú Resimvalo e a dilularam no hotel Idaia Manatuto, mas também a companhia Sanulú Resimcia, e a retação do contrato o governo, o que prepara o fornecimento a cada lor, o cidadão Sira e a quarentena, e incluímos a construção de quarentena e a taxa de todo. Hiraknebe é o hotel Ruanulú Diretor-Geral Administração de Finanças, Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, Luiz Fernandes Baziemeni e Aniaknar Fatim, fomento quinta-semana. O orçamento Sira e Aniaknar Fatim, a proposta do orçamento Idaia, o parlamento aprova para a Covid-19 150 milhões, o ministério atua o gestão, mas o total do orçamento é 6 milhões para o março e o abril. O orçamento Idaia inclui bens e serviços 5.345.000 dólares americanos, capital menor, capital de desenvolvimento. Tuir dados atualizados e a nível mundial, em Mahamutu, Tocondrua Resin, Mac Infetado, no em Rihun Ida Resin, Mac Mate, no em Maliu Rihun Lima, Mac Recupera-Ona Husi Covid-19. Enquanto Ia Timor-Leste consegue registrar casos anulores em Walu, o positivo Covid-19, mas Ida consegue recuperar ricas. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Xiemen.